Olá amantes do escuro, hoje trazemos para você uma daquelas histórias que se passam de geração em geração, uma história de tristeza e medo. Disse que no início dos anos 1900, uma família composta por pai, mãe e filha vivia em uma área remota da montanha. Em um sábado como qualquer outro, a garotinha de 5 anos foi colher frutas para o café da manhã e o resto do dia. A convivência, um pouco afastada da civilização, dava a eles uma liberdade de caminhar sem preocupações e a menina gostava muito do ar livre, brincando com animais ou ajudando os pais. Por isso, muito obediente, se preparou para, como outras vezes, ir buscar uvas e outras frutas para sua família. Ela saiu de casa com uma pequena cesta que o seu pai havia feito para ela e uma lâmina de barbear caso precisasse colher as frutas. Ela era muito pequena, mas andava com facilidade pela floresta. Era a sua casa. Mas naquele dia, ela estava demorando muito para voltar. Como várias horas se passaram e eles perceberam que a menina ainda não havia retornado, seus pais preocupados começaram a sua busca. Eles gritavam o nome dela em desespero e vasculharam em toda a área, mas a garota não apareceu. Eles caminharam naquela floresta centímetro a centímetro e não houve nenhum vestígio de sua garotinha. As horas se transformaram em dias e um grupo de voluntários da aldeia se ofereceu para ajudar. Por semanas, a busca continuou e até se expandiu por mais áreas, como as profundezas de uma ravina. Mas era inútil. Não havia a menor pista da garota, nem de suas roupas ou da cesta que carregava. Eles nem encontraram pegadas. Parecia que a terra as havia engolido. O casamento foi profundamente afetado. Eles não conseguiam superar a perda e, apesar de serem um casal jovem, não queriam ter mais filhos. Todas as noites rezavam pelo descanso eterno da alma da menina, pois embora o corpo nunca fosse encontrado, tinham quase certeza de que a menina havia morrido. Nem sempre foi assim. A sua mãe, nos primeiros anos, tinha alguma esperança de que sua filha voltasse. Ela frequentemente ia a feiticeiros ou a outras pessoas para realizar rituais que invocassem a sua presença. Mas nada funcionou. Então, no final, ela se contentou com a sua memória. A sua vida naquele momento era simplesmente ver os dias passarem. Ela nunca mais sorriu novamente. E, de repente, o impensável aconteceu. Mais de 50 anos se passaram, quando um dia, enquanto estava sentada no galpão, a mulher observou ao longe uma menina que se aproximava lentamente da casa. Os seus olhos não acreditavam no que via. Aquela menina se parecia muito com a sua filha. Era a mesma de cinco anos que voltou com a roupa com que tinha sumido e a cesta cheia de frutas. Rapidamente, a mulher desesperada chamou o marido, que também não conseguia acreditar. Os dois se entreolharam, assustados e incrédulos. A menina estava um pouco assustada. Parecia que não os reconhecia. Para ela, essas duas pessoas não eram os seus pais. Seus cabelos eram grisalhos. Seus corpos eram diferentes e havia rugas ao redor de seus olhos e testas. Porém, depois de um tempo, ela percebeu que eram eles. Os três se fundiram em um grande abraço. Eles pensaram que tudo era um sonho. A menina explicou aos pais que tinha saído para fazer o dever de casa e pediu desculpas por demorar mais do que deveria. Mesmo assim, ela achou que se passaram apenas algumas horas. Mas a realidade é que foram mais de 50 anos. Tudo era tremendamente estranho. Ela ainda tinha a aparência de uma menina de cinco anos, com as mesmas roupas, a mesma cesta. Ninguém conseguia entender o que aconteceu. Nem mesmo seus pais. Apesar de tudo, eles estavam felizes. Era a garota deles e ela estava de volta. Alguns insinuaram que ela poderia ser uma impostora. Mas além da aparência física exata e das mesmas roupas, ela conhecia detalhes e intimidades de sua família que ninguém mais poderia saber. Há quem afirme que este caso é mais do que uma lenda. Aseguram que pode ser sobre a alma da menina. Dizem que ela morreu quando caiu acidentalmente em uma ravina e o seu espírito voltou para casa 50 anos depois do que aconteceu. Mas como saber? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.